O aumento dos gastos públicos em ano eleitoral. O plenário do TCU se reuniu nesta semana para analisar os impactos fiscais da PEC dos Precatórios, que criou um limite ao pagamento das decisões judiciais contrárias aos cofres públicos. A Corte reconheceu o cálculo da Instituição Fiscal Independente, que mostra que o problema deve se tornar uma bola de neve nos próximos anos. E não foi por falta de aviso. Desde a época da tramitação do projeto que propõe a postergação desses precatórios, já era possível observar esse risco para 2027. A gente tem um volume de estoque de precatórios expedidos e não pagos e que, pelo nosso entendimento, deveria ser pago imediatamente em 2027. Ainda assim, o plenário do TCU não aplicou qualquer punição ao Legislativo por criar a PEC dos Precatórios. O Congresso aprovou a emenda em 2021, impondo um limite à execução das dívidas da União, em que a Justiça determinou o pagamento imediato. A PEC dos Precatórios vale só por quatro anos. No ano passado, quando o cálculo da PEC entrou em vigor, a Justiça determinou que o governo pagasse 42 bilhões de reais em precatórios. A União arcou com pouco mais de 19 bilhões e ficou devendo outros 22 bilhões, que foram jogados para 2023. Neste ano, entretanto, o teto é de 17 bilhões e a dívida total deve ficar em 73 bilhões. O excedente vai continuar acumulando até 2026, quando acaba o período determinado pela PEC. Como não há qualquer regra de transição, o governo vai precisar pagar todo o valor no ano seguinte, criando uma bomba fiscal. A expectativa é que o valor total chegue a 200 bilhões de reais. É como se o cidadão comum decidisse pagar apenas a cota mínima da fatura do cartão de crédito e fosse rolando o restante dos débitos. Com juros, a dívida só vai crescer. No caso dos precatórios, a correção é feita pela Selic, que está em 13,75% ao ano. Fermento para que o buraco fiscal cresça em ritmo acelerado. Como pagar o que já existe, esse é o primeiro ponto. E segundo, como parar de produzir precatórios nesse volume e nessa intensidade. Enquanto a gente continuar fazendo contratos que tenham deficiências para poder ganhar as licitações, entrar principalmente em anos eleitorais, onde você precisa começar obras de forma rápida. Enquanto isso continuar, você está criando problemas.